Municipal de Esportes de Cambé Apresentação do sorteio do torneio da 1º de Maio fase final com Luciano de Vim. Boa tarde Luciano Boa tarde, boa tarde Celsinho, boa tarde a todo mundo que está assistindo através das redes sociais da Secretaria Municipal de Esportes Estamos aqui mais uma vez para continuarmos as ações referentes ao torneio 1º de Maio nosso torneio de futebol de campo, uma homenagem da festa do trabalhador tá certo? Então deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e vir no computador aqui também, nós estamos acompanhando aqui através das redes sociais da Secretaria ao vivo aqui beleza pessoal? Bom, como todo mundo sabe, neste domingo dia 28 aconteceram as preliminares do torneio 1º de Maio, foram 5 as regiões que foram contempladas aí com as preliminares foram elas, o Silvino, o Santo Amaro o Jardim Tupi São Francisco e o Caraluru ao todo foram 53 equipes que se inscreveram disputando aí as 16 vagas para a grande final nesta quarta-feira dia 1º de Maio o torneio será encerrado no Centro Esportivo do Castelo Branco juntamente com a festa da gente que faz a festa do trabalhador promovida pela Prefeitura Municipal de Cambé e a parte do futebol a parte esportiva com a realização e a organização aqui da Secretaria Municipal de Esportes outros serviços diversos também serão realizados no local Secretarias Municipais de Educação de Saúde Assistência Social Secretaria do Trabalho Secretaria do Meio Ambiente Comunicação Gabinete Secretaria de Governo todas elas envolvidas aí para bem atender a nossa comunidade nesta grande festa haverá um palco principal com vários shows Secretaria Municipal de Cultura está organizando os eventos do palco principal e nós da Secretaria de Esporte estaremos lá com o futebol no campo 2 no campo da esquina na fase final do torneio do trabalhador então nós estamos aqui para sortear aí os jogos finais desse torneio lembrando que foram cinco regiões cada região tinha um número específico de equipes cadastradas que se inscreveram e de acordo com o número de regiões tem os números de equipes que foram classificados aí para a fase final na região do Jardim Tupi os classificados foram Juventus Dona Rosa Atlético de Madri e Carlinhos Gares na região do São Francisco em primeiro lugar ficou Comercial em segundo lugar Amigos do Mateuzinho em terceiro lugar Equipe do São Jorge na região Jardim Santo Amaro em primeiro lugar foi a Fundição Modelo em segundo a equipe do Manaro e em terceiro a equipe do Aquários lá no distrito do Caramuru em primeiro lugar ficou o Caramuru A em segundo lugar o MRA FC e em terceiro o Nidos do Maracanã e no Jardim Silvino como tiveram aí várias inscrições lá número superior das outras regiões classificou quatro equipes classificaram-se quatro equipes em primeiro lugar ficou o Bareque em segundo lugar o Rezenha FC em terceiro o Nidos do Silvino e em quarto o Go FC ou o G.O. FC né Celsinho é o Go FC ou o G.O. é o jeito que é mais comumente conhecer a equipe lá no Modelo isso mesmo e já aproveitar a oportunidade dizer que a festa do trabalhador a festa da gente que faz é uma promoção da Prefeitura Municipal de Cambé um agradecimento todo especial ao nosso prefeito Zé do Carmo ao vice Conrado Scheller a toda a administração a toda a equipe de governo e a realização da parte esportiva é do nosso secretário Eduardo Casarim por trás do celular aqui das câmeras está o nosso amigo Celso Luiz o Celsinho estamos aqui estamos aqui e também hoje nós contamos de forma especial vem aqui João Paulo com o youtuber João Paulo ele que trabalha na divulgação dos eventos esportivos especialmente do futebol fala um pouco do seu trabalho para a gente João Paulo boa tarde boa tarde a todos que estão vendo nós então eu comecei meu projeto do youtuber eu gravo o futebol na dor eu ponho no meu canal você pode ver como é que você pode ver daqui 20 anos você pode ver uma jogada que você fez uma falta uma falta um gol que você fez você pode ver daqui 20, 30 anos seus netos podem ver e onde acessa como acessa se inscreve no canal que é João Paulo JP só João Paulo JP e deixa mais para nós lá beleza e nós estamos transmitindo aqui para o Celso e aqui direto para o canal do João Paulo está filmando a gente daqui a pouco acompanhando o meu canal no Youtube tudo que a gente está conversando aqui eu vou apoiar no Youtube o João Paulo está servindo como um auditor não fiscal acompanhando também os trabalhos do sorteio não é Luciano isso mesmo e se você quiser se inscrever assistir os jogos os gols enfim tudo que for acontecer nessa rodada da fase final do campeonato do torneio primeiro de maio é só se inscrever no canal do JP isso eu vou estar lá gravando quarta-feira lá isso mesmo então quarta-feira eu vou estar lá gravando e se for possível a final eu quero ver se eu faço ao vivo que maravilha a final eu quero ver se eu consigo fazer ao vivo a final obrigado João vamos sortear aqui obrigado maravilha pessoal vamos para a parte que interessa a todos vocês nós já montamos a tabela dá uma olhada aqui são são oito 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 oito